Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente vai começar agora a matéria nova, História do Brasil, Primeira República. O nome Primeira República representa, designa o período que vai da proclamação da República no Brasil, 15 de novembro de 1889, não, você não precisa saber essa data de cor, até a chamada Revolução de 30, que vai acontecer no ano de 1930. Esse momento é um momento ainda de transição, em que algumas características da sociedade brasileira, da política, da economia, permanecem as mesmas lá do Império, mas outras coisas já vão sendo modificadas, inovadas, iniciadas. Vamos falar um pouquinho sobre esse período. É um período longo, são mais de 40 anos, e esse período não foi todo igual do começo ao fim. O primeiro momento é chamado de República da Espada. Por que República da Espada? Se você lembrar lá de trás, da crise do Segundo Reinado, da crise do Império Brasileiro, você vai saber que três grandes fatores motivaram o fim da monarquia no Brasil. O primeiro foi a insatisfação das elites escravistas, que não gostavam da abolição da escravidão, que havia acontecido em 13 de maio de 1888. O segundo motivo era uma desavença do governo brasileiro com alguns integrantes da Igreja Católica, chamada questão religiosa. E o terceiro motivo, chamado de questão militar, é que uma parte das classes militares brasileiras, do exército, não se sentiam valorizadas pelo governo. O governo brasileiro entrou em guerra com o Paraguai, e o Brasil manda as suas forças armadas, que vão lá e, de forma heróica, de forma corajosa, lutam contra o Paraguai. E aí, diante de uma demonstração de coragem, de bravura como essa, esses soldados, esses militares, eles desejavam ser mais valorizados, e eles sentiam que o governo não os valorizava. Então, tudo isso combinado, a questão da abolição, a questão com a Igreja, e essa questão com os militares, vai levar, no dia 15 de novembro de 89, 1889, ao fim do Império, da Monarquia, e o início de um sistema republicano. E quem vai comandar esse processo, o Marechal Deodoro da Fonseca, é um militar, portanto, era meio que esperado que os militares começassem a exercer o poder nesse primeiro momento. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele vira presidente logo de cara, presidente provisório, até o Brasil criar uma Constituição Republicana, depois de criado uma Constituição Republicana, ele é eleito presidente de verdade, acaba renunciando ao mandato, a gente vai falar por que ele renunciou lá pra frente, e o seu vice, que também era um militar, vai continuar governando até o ano de 1894. Então, a gente vai ter militares na presidência do Brasil, da proclamação, 1889, até 1894, quando o vice do Deodoro da Fonseca sai do poder. A partir desse momento, a gente passa a ter as elites econômicas brasileiras, principalmente latifundiários, grandes fazendeiros do interior, comandando a política nacional, e aí isso vai durar de 1894 até 1930. No primeiro momento, em que o comando está na mão dos militares, a espada representa os militares, metaforicamente nesse contexto, então a gente vai chamar essa primeira etapa de república da espada. No segundo momento, como são as elites tradicionais do interior, os latifundiários que mandam, e essas elites são uma oligarquia, a gente vai chamar essa segunda fase de república oligárquica. Em grego, oligos significa poucos, arquia, poder. O poder no Brasil, o poder político no Brasil, não estava nas mãos de todo mundo, não era uma democracia, ele estava nas mãos de alguns poucos indivíduos. Tranquilo até aqui? Próxima coisa importante. No dia 15 de novembro, quando os militares proclamam a república e saem marchando do campo de Santana, atual praça da república, até a praça 15, onde ficava a sede do governo, o Paço Imperial, o povo, quando olhava aquilo na rua, não estava nem entendendo o que aquilo significava. E aí um jornalista da época vai dizer o seguinte, olha, o povo assistiu aquilo bestializado, com cara de besta, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Tem gente, inclusive, que vai dizer que aquilo ali achava que na época aquilo ali era uma parada militar, era uma espécie de desfile. E assim como tem os de 7 de setembro, acharam que estava tendo algum desfile em 15 de novembro por causa de alguma batalha da Guerra do Paraguai. O povo, então, não estava nem entendendo o tamanho da mudança política que estava acontecendo. Isso é extremamente simbólico e representativo, por quê? A ideia de república é a ideia de que o povo tivesse maior participação na política. A república desejava ser uma forma de governo com maior participação popular. E justamente na proclamação dessa república, o povo praticamente não toma partido, o povo praticamente não participa a tal ponto que não está nem entendendo o que está acontecendo. Vamos ler um trechinho aqui do livro Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República, que não foi de um grande escritor brasileiro, um grande sociólogo, historiador brasileiro, chamado José Murilo de Carvalho. Vai dizer o seguinte, José Murilo de Carvalho. Em frase que se tornou famosa, Aristides Lobo, o propagandista da república, manifestou seu desapontamento, sua tristeza, com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime, o regime republicano. Segundo ele, o povo, que pelo ideário, que pela ideologia republicana deveria ter sido o protagonista, o ator principal dos acontecimentos, assistir a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver uma parada militar. Só que essa não é a única opinião sobre a proclamação da república. A gente vai ter um outro espectador, uma outra pessoa que estava lá na hora e falou o que está escrito aqui na sua frente. E aí, juntando esses dois textos, a gente vai ter essa questão da UERJ. Vai dizer aqui esse segundo texto. Um dos documentos mais curiosos para a história da grande data de 15 de novembro consiste, a nosso ver, num aspecto inalterável da Rua do Ouvidor. Rua do Ouvidor era uma rua importante no centro. Era praticamente a principal rua do centro do Rio de Janeiro nessa época. Nos dias 15, 16 e 17, onde, a não ser a passagem das forças e a maior animação das pessoas, dir-se-ia nada ter acontecido. Tão preparado estava o nosso país para a república? Tão geral foi o consenso do povo a essa reforma? Tão unânimes, ou seja, gerais, completas, as adesões que ela obteve? Que a Rua do Ouvidor, onde toda a nossa vida, todas as nossas perturbações se refletem com intensidade, não perdeu absolutamente o seu caráter de ponto de reunião da moda. Basicamente, a gente está tendo dois textos falando de duas visões opostas, antagônicas, sobre a proclamação da república. O primeiro texto, do José Murilo de Carvalho, referenciando Aristides Lobo, vai dizer que o povo não se manifestou porque não entendeu. Esse segundo texto aqui, desse tal Tomé, Crônica do Chique, esse segundo texto aqui vai dizer o seguinte, o povo não se manifestou porque ele já estava esperando, ele já achou aquilo tão natural que nem pensou em fazer nenhum tipo de manifestação. Então, é por isso que não teve nenhuma mudança nas ruas, nenhuma alteração, nenhuma perturbação. A gente tem uma mudança de regime político sem que isso provoque nenhuma perturbação social, porque o povo já estava de forma unânime aderido a esse ideal, preparado, preparado para essa ideologia republicana. Então, você percebe, tem duas opiniões radicalmente opostas. Uma que diz, o povo não fez nada porque não entendeu o que estava acontecendo. E outra que diz, o povo não fez nada porque era aquilo mesmo que o povo queria, o povo já estava preparado, esperando e desejando aquilo. Nos textos apresentados, encontram-se as opiniões de dois observadores do fim do século XIX, José Tomé e Aristides Lobo, a respeito da proclamação da república. A divergência, a diferença entre as posições dos autores sobre o evento refere-se ao seguinte aspecto. Será que eles estão pensando na república como sendo uma coisa diferente? Não. O primeiro texto, o do Aristides Lobo, vai dizer que a república era uma forma de governo popular do povo. O segundo vai dizer que também é uma forma do povo. E por isso que o povo não fez nada, porque o povo sabia o que estava acontecendo e como era uma forma de governo que beneficiava o povo, o povo gostou. Então, não existe diferença na forma como os dois textos tratam a ideologia republicana. A diferença, na verdade, está aqui, na reação. Um vai dizer que a reação foi de perplexidade, de incompreensão, e o outro vai dizer que foi uma reação de concordância. A resposta aqui seria a letra B de bola. Caráter elitista do movimento? Não. Os dois concordam que o povo não está interagindo. Caracterização política do regime? Tampouco. É muito obscura essa letra E aqui. Caracterização política do regime não significa muita coisa nesse contexto. Então, a grande diferença entre as duas opiniões está na reação da população. Vamos ver se é esse mesmo gabarito? É perfeitamente e esse é o gabarito. Já acabamos de falar sobre a proclamação e já começamos a resolver questões. Vamos avançar mais um pouquinho. Sabe quando você faz um trabalho, leva para a escola e o seu colega que nem sabia que tinha trabalho te pede para copiar? E o que você responde para ele? Pode copiar, só não faz igualzinho. Olha o que está acontecendo aí. A primeira era a bandeira imperial brasileira. Essa era a bandeira do Império Brasileiro. Essa era a bandeira que Dom Pedro I vai criar para o Brasil quando proclama a independência e que vai ser mantida até o final de Dom Pedro II. O verde não representava as nossas matas. O amarelo não representava o nosso ouro e nossas riquezas. Verde era a cor preferida, era a cor que simbolizava a família de Dom Pedro I, a família Bragança. Amarelo era a cor que simbolizava a família de sua esposa, Dona Leopoldina de Habsburgo, que era uma família que governava lá a Áustria, a família Habsburgo. Então, o uso desse padrão, dessas cores, não tem nada a ver com características do Brasil, mas sim com características da família que aqui mandava. Assim como esse escudo que consta aqui no meio era o brasão da família real. Você vê a coroa aqui em cima, enfim. Então, essa era a primeira bandeira. a primeira bandeira que o Brasil teve como país independente. Só que, após a proclamação da república, tinha uma tendência, tinha um grupo que quando proclama a república aqui, fala o seguinte, qual foi a primeira república da América? Qual foi o primeiro país da América a virar república? Os Estados Unidos. Ora, se esses Estados Unidos foram os primeiros a fazer república, a proclamar república, e eles deram tão certo e melhoraram tanto de vida e prosperaram e tal, talvez o Brasil devesse copiar o que os Estados Unidos faz. E aí, assim que a gente proclama a república e deixa de ser império do Brasil, a gente adota essa bandeira listrada, só que em vez do branco e vermelho que é típico lá da bandeira dos Estados Unidos, a gente vai adotar o verde, amarelo listrado, mantiveram-se as cores, mas adotando esse padrão americano com um retângulo azul no canto superior esquerdo e as estrelas representando os Estados. E o nome que o Brasil vai adotar assim que a república é proclamada é o nome Estados Unidos do Brasil. Sim, o nome do nosso país era Estados Unidos do Brasil e foi assim da proclamação da república em 1889 até segunda metade do século XX. Essa bandeira copiada completamente dos Estados Unidos e isso era completamente descarado, ela acabou durando muito pouco tempo, foi só quatro dias que ela ficou como bandeira oficial do Brasil e a gente volta para uma bandeira que era muito parecida com a primeira, o verde e amarelo ainda e um retângulo verde com um losango amarelo centralizado, só que a gente aproveita para manter o azul com as estrelas da segunda bandeira na terceira. A gente mantém o azul com as estrelas, só que aí a forma que eles acreditaram que melhor cabia na bandeira brasileira seria a forma do círculo e não uma forma retangular e você percebe aqui a presença de um lema, de uma frase ordem e progresso que era o lema do positivismo. O positivismo foi uma ideologia surgida na França que dizia que o povo não tem que participar muito da política não, porque quando o povo participa muito isso gera desordem e a desordem acaba atrapalhando o avanço do país. Então, se o país quer obter o progresso, ele precisa tanto quanto possível manter a ordem, evitar rebeliões, evitar revoluções, evitar guilhotina, evitar aquilo que aconteceu lá na Revolução Francesa. Foi um pensador francês que não gostava muito dos impactos da Revolução Francesa, ele falava aquilo foi muito violento, não foi bacana não, correu muito sangue na Revolução Francesa. E esse pensador francês ele cria essa ideologia chamada positivismo, é um filósofo chamado Auguste Comte, e aí você vai me dizer Caio, você colocou um M antes da letra T, só se usa M antes de P e B, então você não pode botar antes de uma letra T, e na verdade, como é nome próprio, um nome francês, isso não vai fazer muita diferença, é um Mzinho sim aqui no meio, Auguste Comte. Então, o Comte, ele era um filósofo que dizia que quanto mais ordem, quanto menos manifestação popular, mais progresso a gente vai ter nessa sociedade, mais evolução, mais melhoria, mais desenvolvimento. A gente já percebe aqui uma certa tensão, um grupo que defende o que os Estados Unidos fizeram, com participação da população, um movimento mais amplo, mais democrático, e um outro movimento, um pouco, uma outra tendência um pouco mais autoritária, que era essa tendência positivista. Essas duas tendências, a tendência positivista, a tendência americana, elas vão estar em conflito durante toda a Primeira República, principalmente aqui, nesse primeiro momento, no governo provisório. Deodoro da Fonseca, assim que proclama a República, é decretado presidente, e ele vai estabelecer o banimento da família imperial. Ele vai expulsar a família de Dom Pedro II e Dom Pedro II do Brasil. Eles têm 24 horas para se retirar do país. Outra coisa que o Brasil vai adotar nesse momento é o sistema federativo. Se você teve aula já sobre independência dos Estados Unidos, você já aprendeu o que é federalismo. É isso, é uma forma de organização do Estado na qual cada região, cada Estado, pode criar suas próprias leis. Você não precisa ter a mesma lei em todos os lugares do país. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, tem Estados que têm pena de morte e tem Estados que não têm. Não é a mesma lei para todo o país. Aqui no Brasil, logo após a proclamação da República, a gente adotou um sistema semelhante. Um sistema em que cada Estado do país poderia criar a sua própria lei. Rio de Janeiro podia ter uma, São Paulo podia ter outra diferente, e assim por diante. Havia uma grande autonomia por parte dos Estados. Cada Estado cuidava das suas próprias finanças, da sua própria economia, cada Estado criava seus próprios impostos, e assim por diante. Outra coisa muito importante estabelecer nesse momento é a separação entre Estado e Igreja. Se você se lembrar da Constituição Brasileira de 1824, a Constituição Imperial Brasileira, o Brasil adotou uma forma de organização na qual política e religião se misturavam. Tinha uma religião oficial no Brasil, que era a religião católica. O Brasil era um Estado confissional. A gente não era um Estado laico. Espero que você saiba o que é Estado laico. O Estado laico é aquele no qual Igreja e Estado não se misturam. Política e religião são diferentes. O Brasil era, sim, misturado, Igreja e Estado, até a proclamação da República. E com a República existe um processo de laicização do Estado. Para você ter uma ideia do impacto disso, até a proclamação da República não existia cartório civil, não existia registro civil. As pessoas, quando nasciam, elas não ganhavam uma certidão de nascimento. Elas eram batizadas na Igreja e o registro de batismo valia como registro de nascimento. Quando as pessoas se casavam, o registro da Igreja valia como registro do casamento. Quando as pessoas morriam, o registro da Igreja valia como registro para o governo. Com a separação Estado-Igreja na proclamação da República vão ser criados os cartórios civis, no qual agora não basta você batizar o seu filho na Igreja, você precisa também ir no cartório e provar que seu filho nasceu, levar uma declaração da maternidade e tal e ganhar lá e retirar, enfim, paga e tira o documento que é o documento que prova para o Estado que aquela pessoa existe, é o registro civil de nascimento. Não existia registro civil de nascimento antes da República porque o que valia aqui era justamente o que a Igreja dizia. Outra coisa muito importante é que vai ser feita a convocação de uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte existe para criar uma Constituição. A Constituição, antes que você me diga que é um conjunto de leis, não, a Constituição não é um conjunto de leis, a Constituição é uma lei, é a lei, a lei mais importante que existe numa sociedade porque essa lei é a lei que determina como funciona o Estado, é a lei que determina quais são as regras políticas, é a lei que determina como são feitas as leis, a Constituição é a lei das leis, todas as outras leis que existem têm que obedecer a Constituição, ela é a lei das leis. A Constituição, se eu tiver que resumir muito para você, a Constituição é uma espécie de manual de instruções do Estado. Quando você compra um aparelho novo, você quer saber como ele funciona, você vai ao manual de instruções, ele só pode fazer aquilo que está no manual de instruções, se você fizer diferente, aquilo quebra, o aparelho quebra. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, o Estado tem que seguir o manual de instruções, senão ele se desordena, ele fica completamente caótico, e aí esse manual de instruções do Estado é a Constituição. Vamos lá tentar entender um pouquinho melhor isso aqui. eu coloquei várias características aqui, eu não coloquei todas, olha, tem uma seta vermelha na minha tela, eu tirei, eu não coloquei todas as Constituições, perdão, todas as características, mas tem um bocado de característica aqui muito importante. A melhor forma de você entender a Constituição que vai ser criada agora na República Velha é compará-la com a Constituição anterior. A Constituição anterior lá de 1824 ela foi outorgada por Dom Pedro I. Ela foi criada por outorga. O que isso quer dizer? Dom Pedro I ele criou a Constituição sozinho da cabeça dele. Eu quero que o Brasil funcione assim, assim, assado, desse jeito. Um cara só pegando a sua vontade individual e impondo isso a toda a sociedade. A Constituição de 1891, não. essa Constituição ela vai ser promulgada. Isso já impõe uma diferença fundamental. Uma Constituição promulgada é aquela na qual a sociedade é chamada a se manifestar. As autoridades elas chamam o povo e falam assim povo, vota aqui. Escolhe representantes, escolhe políticos que vão vir aqui se reunir, debater juntos e, seguindo a vontade de vocês, povo, eles vão criar essa Constituição. Quer ver um exemplo? O Brasil hoje não pode ter pena de morte. Ah, mas se a gente criar uma lei para botar pena de morte? Não, não pode. O Brasil não pode adotar pena de morte porque tem uma vedação constitucional. A Constituição brasileira fala que é proibido pena de morte, pena de banimento, pena de penas cruéis, enfim. Então, não pode. Aí você vai me dizer, ah, e se a gente mudar a Constituição, pode mudar uma Constituição, um pedaço dela? Em tese, pode. mas a atual Constituição brasileira, que é de 1987, perdão, 8, de 1988, a atual Constituição brasileira, ela fala o seguinte, qualquer coisa aqui dentro pode ser mudada, menos esse pedaço aqui. E ela reserva um pedaço dentro dela que não pode ser mudado por nada. Ainda que toda a sociedade queira, isso não pode ser mudado depois. e uma das coisas que não pode ser mudada é a vedação da pena de morte. Então, hoje o Brasil não pode ter pena de morte enquanto a atual Constituição existir. Para você ter uma importância, para você ter uma noção da importância de uma Constituição. Se o povo quer pena de morte, o que as pessoas deveriam fazer? No momento em que a Constituição fosse criada, os diferentes deputados constituintes que estão disputando, que estão se candidatando, eles falam assim, olha, vote em mim, eleitor, que eu prometo que vou botar lá uma regra na Constituição para ter pena de morte. Aí tem um outro que fala, não, não, vote em mim que eu prometo que vou botar uma regra para não ter pena de morte. E as pessoas votam naquele representante que elas acham que vão fazer aquilo que elas querem naquela Constituição. É assim que o povo se manifesta para a criação de uma Constituição promulgada. O povo escolhe os representantes que são ideologicamente alinhados com os seus valores para que eles criem naquela Constituição as regras que aquele povo acha razoável, adequado, conveniente. Então, você já percebe que até a forma de criação dessas duas Constituições já muda completamente o resultado que a gente vai ter. Enquanto a primeira Constituição era extremamente autoritária de 1824, a nossa segunda Constituição que já era republicana, ela já era muito mais democrática. Não tanto quanto a atual de 88, mas já era um bocado mais democrática. Vamos entender juntos aqui. Se você quiser entender a de 1891, é só lembrar da de 1824. Se você não lembrar de nenhuma nem de outra, aí fica meio complicado para a gente. Mas, a princípio, você já aprendeu sobre a Constituição de 1824 lá na matéria de primeiro reinado, Independência do Brasil e primeiro reinado. E aí, se você lembrar que lá atrás o Brasil era uma monarquia, a próxima Constituição, a segunda Constituição, ela vai estar tudo trocado, vai estar tudo ao contrário, ou quase tudo ao contrário. Se a primeira Constituição fala que a gente vai ser monarquia, a segunda fala que a gente vai ser república. Se a primeira Constituição fala, olha, Estado unitário, cada região está submetida ao poder central. Não podem as diferentes regiões terem autonomia. Não pode cada lugar ter uma lei diferente. É uma lei só que vale para tudo que é canto do país. E o imperador manda em todo mundo. O imperador manda nos prefeitos, o imperador manda nos governadores, o imperador manda em todo mundo. Era um Estado unitário. Aqui na Constituição de 1891, a gente vai ter um Estado federativo, o federalismo. No federalismo, você vai ter prefeito, governador e presidente. Os três são poder executivo. Presidente não manda em governador, governador não manda em prefeito, prefeito não manda em presidente, governador não manda em presidente, presidente não manda em prefeito. Eles não mandam uns nos outros. Cada um tem a sua função e são funções distintas, são funções diferentes. Isso é característica do federalismo. No Estado unitário que a gente tinha na época do Império, o imperador mandava nos governadores e o imperador mandava nos prefeitos. O imperador mandava em tudo. Havia uma superioridade do imperador, do poder central, sobre os poderes locais, sobre os governantes locais. No federalismo, isso não existe. Segunda, a próxima característica, a terceira característica. Na Constituição de 1824, havia um sistema de quatro poderes, executivo, legislativo e judiciário, que você já conhece, além do famoso poder moderador. Aqui na Constituição de 1891, o poder moderador vai ser extinto. Na Constituição de 1824, dizia-se que o Brasil seria um Estado confessional, religião e política se misturavam. Aqui na Constituição de 1891, o Estado é laico, não se misturam. A Constituição de 1824, estabelecia que o voto era indireto, o povo não escolhia o governador, o povo escolhia um chamado colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral é quem escolhia o governador. É assim até hoje nos Estados Unidos. Para você ter uma noção, isso às vezes causa algumas polêmicas, alguns problemas. O Donald Trump, quando se elegeu, ele ganhou menos votos do povo que a Hillary Clinton, mas ele tinha mais votos do colégio eleitoral. É um pouquinho difícil de explicar como é que é voto indireto, não é uma coisa muito importante, mas se gerar dúvida e vocês precisarem, eu faço um videozinho curtinho para te explicar como é que funciona esse voto indireto. Já na Constituição de 1891, o voto passa a ser direto, exceto na primeira eleição. Na primeira eleição o voto também vai ser indireto. Caio, me complicou aqui nesse pedaço, hein? O que é esse negócio de voto direto e indireto? Por que o primeiro voto era indireto, mas o voto em geral ia ser direto? Olha só, o que a Constituição de 1891 dizia? O povo, quando for na votação, no dia da eleição, o povo vai até a urna, escreve o nome do candidato a presidente que quer, eu quero votar no Zequinha para presidente. Aí o povo vai lá, escolhe Zequinha, coloca na urna. Quando termina a eleição, vai uma série de indivíduos pegar essas, a Justiça Eleitoral e tal, vão pegar essas cédulas todas e vão contar. Um voto para o Zequinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 1 milhão, 10 milhões. Isso é voto direto, o povo escrevendo na cédula em quem quer votar. Lá nos Estados Unidos não funciona assim, por exemplo, lá o voto é indireto. Você vota se você quer republicano ou democrata. Eu quero republicano, eu quero democrata, eu quero republicano, eu quero democrata. E aí, isso serve para a criação de um colégio eleitoral, ou seja, um grupo de indivíduos que esse sim é que vão eleger o presidente. Teoricamente, esses indivíduos, eles são obrigados a seguir o que o povo queria que eles fizessem, a orientação, o partido do que o povo quer que eles escolham. Mas, às vezes, isso causa algumas situações meio polêmicas. Aqui, na Constituição de 1891, vai dizer o seguinte, olha, todos os presidentes do Brasil vão ser escolhidos pelo povo, menos o primeiro. A gente acabou de fazer aqui a Constituição de 1891 e os próprios caras que fizeram a Constituição de 1891 já vão votar entre si e escolher o primeiro presidente do Brasil, o primeiro presidente eleito. então, o povo escolhe os deputados constituintes, os deputados constituintes criam a Constituição e assim que fica pronto e eles colocam o último ponto final na Constituição, os próprios deputados constituintes já se reúnem entre si e votam para escolher um presidente. E, por acaso, quem eles vão escolher para ser o primeiro presidente eleito do Brasil era o próprio Deodoro da Fonseca, que já era presidente provisório. Então, Deodoro foi o primeiro presidente provisório e foi o primeiro presidente eleito, mas foi eleito indiretamente. Outra característica que muda, na Constituição de 1824 era necessário que todo mundo comprovasse renda para poder votar. Era o chamado voto censitário, normalmente desenho um cifrãozinho aqui nesse S para você lembrar. Caio, as pessoas tinham que pagar para votar, você chegava lá na urna e falava assim, toma aqui 100 reais, agora me dá uma cédula para eu poder votar. Não, não era assim que funcionava, você não precisava pagar para votar. mas pessoas que fossem pobres, elas não podiam tirar título de eleitor. O sujeito, para poder tirar um título de eleitor, ele tinha que levar uma comprovação de renda, chegava lá com comprovação de renda e falava assim, olha só, eu sou rico, ganhei um milhão de reais por mês. Ah, bacana, toma aqui seu título, agora você vai poder votar. Ele não botava a mão no bolso para tirar um centavo sequer, mas se fosse pobre, ele não ganhava o direito do voto. Isso vai acabar com a Constituição Republicana. Você vai dizer, pô, ainda bem, né? Meio preconceituoso esse negócio. Vai dizer que o cara, só porque é pobre, ele não vai poder votar? Escolher quem ele quer como seu representante? Talvez as pessoas pobres, elas tenham uma opinião política e tal. Bom, no final das contas, não mudou muito esse aspecto da Constituição de 1891 para de 1824. Porque se antes era obrigatório o sujeito demonstrar que tinha renda, que tinha grana para poder votar, isso acaba. Mas no lugar do voto censitário, surge o chamado voto capacitário. o que que era o voto capacitário? É o voto no qual o indivíduo que vai votar, o eleitor, ele tem que mostrar, provar, que detém uma certa capacidade. Aqui era a capacidade de ler e escrever. Pessoas que não soubessem ler e escrever não poderiam votar. Analfabetos eram proibidos de votar. A gente poderia fazer uma mega discussão se isso é uma boa medida ou não, se um analfabeto votar pode ser prejudicial ou se não pode ser prejudicial. Enfim, não importa muito agora, só preciso que você lembre dessa característica. Analfabetos não votam. No final das contas, dizer que analfabeto não vota é quase a mesma coisa que só deixar rico votar. Porque a maioria esmagadora da população brasileira era pobre, era miserável. E essas pessoas, elas não tinham acesso à educação, porque a educação era paga, não existia escola pública gratuita. Então, o que você está dizendo é o seguinte, quem não votava antes porque era pobre, continua não votando, porque além de pobre, normalmente também era analfabeto. Nesse momento que a gente está falando aqui da Proclamação da República, dizer que o sujeito é pobre, é quase que sinônimo de dizer que ele é analfabeto, porque a educação era paga, era cara, e nem todo mundo tinha acesso financeiro a esses serviços educacionais. O que aconteceu na prática, segundo alguns historiadores, é que com as regras do voto censitário, alguma coisa em torno de 20% dos brasileiros tinham direito de votar. Com a proibição do voto dos analfabetos, a participação política não aumentou, ela caiu para no máximo 5%. A eleição da República Velha que teve mais votos teve 5%. Em geral, 1% da população votava, o que é uma situação extremamente antidemocrática. 1% do povo escolhendo o destino de 100%. É extremamente antidemocrático, mas é uma coisa que vai acontecer aqui nesse momento. Por último, para você não dizer que tudo ficou diferente, teve uma coisa que ficou igual. O voto era masculino e aberto lá na Constituição de 1924 e continua sendo masculino e aberto nessa nova Constituição. As mulheres demoraram ainda algumas décadas, mais de 40 anos, até ganharem o direito de voto. o que é voto aberto? O voto aberto é aquele no qual o voto é dito em voz alta na sessão eleitoral. O oposto de voto aberto não é voto fechado antes que você pergunte. O oposto de voto aberto é voto secreto. O voto só se torna secreto na mesma época que as mulheres ganham o direito de votar. A gente vai ter uma ampla reforma eleitoral nos anos 30, 1930, e aí nesse momento a mulher passa a votar e o voto passa a ser secreto para todos. Mas até então isso permaneceu idêntico. Mais um grupo que não podia votar além dos analfabetos. Os monges e os militares de baixa patente, os chamados militares de praça. Ou seja, os militares que não são oficiais. Os oficiais podiam votar, os oficiais são os cargos de comando. Os militares de baixa patente são cargos que obedecem. Monges e militares de alta patente, ambos têm uma característica em comum. Ambos fazem voto de obediência. E isso era extremamente arriscado. Deixar um sujeito que tem voto de obediência votar com o voto aberto era muito difícil, era muito complicado. Imagina, por exemplo, que um general mande todos os soldados votarem no candidato X. E aí, como o voto é aberto, esses militares são obrigados a cumprir, porque eles têm voto de obediência, um dever de obediência, eles são obrigados a cumprir, e eles não podem nem mentir o voto que eles fizeram, dizer que votaram em um e na verdade votaram em outro, porque o voto era falado publicamente e o general teria como saber. Então, para evitar manipulações políticas, para evitar que generais ou líderes religiosos pudessem manipular os votos de monges e militares de baixa patente, esses grupos foram excluídos do direito de voto juntamente com as mulheres e juntamente com os analfabetos. Afinal das contas, a participação política eleitoral era extremamente baixa na República Velha. Outra coisa importante que a gente precisa entender, ainda no momento do governo provisório, em termos econômicos, a economia brasileira não ia muito bem. por que ela não ia muito bem? Porque, segundo o pensamento da época, os juros no Brasil eram muito elevados. O que são os juros? Os juros são o custo do dinheiro. Tudo tem um custo. Por exemplo, o trabalho de um trabalhador tem um custo? Tem. Como é o nome do custo do trabalho? O custo do trabalho chama-se salário. Se você quer que alguém trabalhe para você, você precisa pagar um salário. O custo de uma mercadoria é o preço. Então, quando você vai numa loja comprar um celular, você paga o preço do celular. É o custo daquele produto. O custo do dinheiro são os juros. Se você quer dinheiro, você vai ao banco e pega dinheiro, mas, em compensação, você é obrigado a pagar juros. E uma coisa que vocês já devem conhecer da famosa lei da oferta-demanda é que tudo que tem em pequena quantidade custa muito. Tudo que tem em pequena quantidade custa muito. Então, o Rui Barbosa, que era um político brasileiro da época, ele se torna ministro da fazenda. Fazenda aqui não tem nada a ver com agricultura, não. Ministro da fazenda é o cara que cuidava da economia brasileira. O Rui Barbosa se torna ministro da fazenda do Deodoro da Fonseca, do presidente Deodoro da Fonseca. E o Deodoro fala assim, Rui, resolve o problema econômico do Brasil. E o Rui Barbosa começa a pesquisar o que estava acontecendo. Ele fala o seguinte, olha, o problema do Brasil é que é muito difícil o empreendedorismo. é muito difícil fazer empreendedorismo no Brasil, é muito difícil você abrir uma empresa. Por quê? Porque no Brasil os juros são muito elevados. Lá na época, hoje eu não sei, mas lá na época eles vão dizer que os juros são muito elevados. E os juros são o custo do dinheiro. Tudo que tem em pequena quantidade custa muito. Então, os juros são altos, você paga muitos juros, porque tem pouco dinheiro circulando no Brasil. E por que tem pouco dinheiro? Papel, moeda? Por que faltava papel, moeda? Porque até 1888, no Brasil, alguma coisa como quase metade dos trabalhadores não ganhavam salário. Por que metade dos trabalhadores brasileiros não ganhavam salário? Porque metade dos trabalhadores brasileiros eram escravos. Com a abolição da escravidão, esses caras se tornam trabalhadores livres. Agora, se você quiser pagar pelo custo do trabalho desses caras, você tem que pagar eles um salário. Então, é muito mais gente que começa a usar dinheiro. A demanda por dinheiro cresce. A oferta de dinheiro não cresce. Com isso, você tinha pouco dinheiro, pouco papel, moeda em relação ao tanto que era necessário. E, como tinha pouco, o preço disso, os juros eram muito elevados. Por isso, era muito difícil um empresário ir até o banco pegar dinheiro emprestado e abrir uma empresa. Era difícil você ser empreendedor no Brasil nesse momento, porque o que você ia ganhar de lucro era menor do que os juros que você ia pagar. E aí, qual foi a solução encontrada pelo Rui Barbosa para resolver esse problema? Ué, se o problema é que tem pouco dinheiro, é só a gente fazer mais dinheiro. E aí, o Rui Barbosa entende o seguinte, que era muito difícil para o governo saber quanto dinheiro precisava ser criado. Eu preciso criar o quê? Um milhão? Dois? Cinco? Dez? Cinquenta? Cem? Um bilhão? Um trilhão? Quanto precisa ser criado? Nós, governo, temos uma enorme dificuldade de saber quanto precisa ser criado de dinheiro. A melhor forma, quem melhor sabe quanto dinheiro está sendo necessário na sociedade são as pessoas que lidam com dinheiro cotidianamente, os bancos, os banqueiros. Os bancos, eles são os intermediários entre quem tem dinheiro e quem não tem. Como é que funciona um banco? Um banco, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro para os outros. Exatamente, parece meio paradoxal. O banco, ele te entrega dinheiro e com isso o banco ganha mais dinheiro. Por quê? Porque você paga ao banco juros. Deixa eu ver se eu coloco uma outra tela para te explicar isso melhor. Tela em branco, vamos lá. Aqui está o banco, tá? E aí, quando você precisa de dinheiro para abrir uma empresa, você, vou desenhar você aqui, tá? Esse é você. Esse é você, esse é muito bonito. Você precisa de dinheiro, você vai até o banco e fala, me empresta um milhão? O banco fala, toma aqui o seu milhão, toma aqui o seu milhão. Só que em compensação, depois você vai me pagar o milhão mais juros. de onde o banco ganha? Onde é que o banco está fazendo mais dinheiro? Ele vai receber o mesmo milhão de volta, só que ele ainda vai ganhar um extra, que são os juros. Só que o banco, o banqueiro, ele não empresta o dinheiro dele. O banqueiro, ele empresta dinheiro de pessoas que têm dinheiro sobrando. Se tem uma outra pessoa aqui do outro lado, e essa outra pessoa, ela tem um milhão, que ela não tem o que fazer com esse dinheiro. Ela ganhou na Mega Sena, ou sei lá o quê, ela já comprou tudo que ela queria e sobrou um milhão. Ela não tem o que fazer. Qual é o melhor lugar para ela guardar esse dinheiro? Será que ela vai deixar embaixo do colchão em casa? Será que um assaltante não poderia entrar na casa dela e levar esse dinheiro? Então, para evitar esse perigo, o que essa pessoa faz? Essa pessoa, ela vai até o banco e coloca o seu milhão lá. E o que ela ganha para deixar o seu milhão lá? O banco paga a ela, esse milhão, quando ela quiser pegar de volta, acrescido de juros. Você vai me dizer, Ih, Caio, não entendi. O banco não vai ganhar nada, então? Vai. Sabe por quê? Porque os juros que o banco cobra são juros altos. Os juros que o banco paga para quem coloca o seu dinheiro lá são juros baixos. de onde vem o lucro do banco? O lucro do banco não é esse milhão aqui que o correntista colocou lá. O lucro do banco, porque esse milhão vai ter que ser devolvido na hora que o correntista quiser. O lucro do banco é a diferença entre os juros que o banco cobra de quem pega emprestado e os juros que o banco paga para quem coloca o seu dinheiro lá. E você vai me dizer, mas e se o banco emprestou esse milhão que é desse sujeito aqui? Esse aqui é você. Esse aqui é o Zé. Se você foi lá e pegou um milhão, o banco não vai te emprestar dinheiro do banqueiro. O banco vai te emprestar o dinheiro do Zé que estava lá guardado. E se você pegou o dinheiro hoje e tem que pagar mês que vem só? No meio do caminho, o Zé aparece no banco e fala, eu quero meu dinheiro de volta. Nesse exemplo aqui, seria um caos porque só tem dois clientes nesse banco. E eles estão emprestando ao banco e pegando do banco exatamente o mesmo valor. mas numa situação real são centenas, às vezes milhares, milhões de clientes. Com milhões de clientes fica muito fácil para o banco porque nem todo mundo quer colocar dinheiro ao mesmo tempo e nem todo mundo quer pegar dinheiro ao mesmo tempo. Mas já aconteceram na história humana algumas situações chamadas de corridas bancárias quando todo mundo que tinha dinheiro no banco vai ao mesmo tempo buscar o dinheiro. Se todas as pessoas forem ao mesmo tempo buscarem o dinheiro que colocaram no banco, o banco não vai ter o suficiente para entregar para todo mundo e o banco vai ter que refletar falência. O banco quebra. Corridas bancárias são extremamente perigosas para o sistema bancário porque isso faz com que esse sistema bancário pare de funcionar de forma adequada. O banco, portanto, ele é um mero intermediário. Ele faz a intermediação entre o Zé, que tem dinheiro e você, que não tem dinheiro. Ele pega o dinheiro onde ele está sobrando e coloca onde ele está faltando. A função do banco é uma função extremamente importante para que a economia funcione de forma eficiente. Para que o dinheiro não fique sobrando num canto sem ter utilidade quando ele poderia estar sendo usado para criar alguma coisa, alguma riqueza no outro lado. O problema é o seguinte. O banco, quando for emprestar para você, ele vai exigir algum tipo de garantia. Por que o banco vai exigir algum tipo de garantia? Porque se você não pagar o valor que você pegou e nem os juros, vamos supor que essa garantia seja um apartamento que você tem no valor de 2 milhões. O que o banco vai fazer é pegar o apartamento, o seu apartamento para ele, banco, e ficar com dinheiro. Então, o banco quer a garantia de que ele não vai ter prejuízo caso você deixe de pagar. Por que o banco precisa exigir garantias? O banco precisa exigir garantias para poder devolver o dinheiro do Zé em caso de necessidade. O que vai acontecer aqui agora, nesse momento da República Velha, é que Rui Barbosa vai dar aos bancos o dinheiro de fazer, vai dar aos bancos o direito de fazer dinheiro. Rui Barbosa vai falar assim, banco A, você quer? Você pode fazer quanto dinheiro você quiser. desde que o dinheiro seja obrigatoriamente usado para abrir indústrias, para abrir empreendimentos industriais. Não vale dinheiro para comércio, não vale dinheiro para agricultura, tem que ser dinheiro para indústria. Mas, se alguém entrar aqui no banco e pedir dinheiro para montar uma fábrica, você, banco, pode emprestar para quem você quiser. O banco, ele ganha dos juros que cobra. Para um banco, o ideal é emprestar muito com garantia de que vai receber de volta. Porque, se ele não receber de volta, ele não tem como pagar o zélio, não tem como pagar quem deixou o dinheiro guardado lá no banco. O que acontece nesse momento do ensinamento é que os banqueiros, os bancos, eles podiam criar dinheiro de forma indiscriminada. Será que o banqueiro, ele vai ser muito cuidadoso quando ele tem o risco de não receber o dinheiro de volta? Vai. Mas, e se ele não recebeu o dinheiro de volta, mas ele puder fabricar mais? Para o banqueiro, no final das contas, o ensinamento, esse plano econômico desse momento vai ser chamado de ensinamento, o ensinamento vai ser um momento lindo, maravilhoso e perfeito. Porque, do ponto de vista do banqueiro, ele podia emprestar para quem ele quisesse sem exigir garantias, porque, caso o cliente não pagasse o empréstimo, o dinheiro nunca ia acabar para o banco. Ele só fabricava mais e mais e mais e mais. no final das contas, o que vai acontecer é que vão ser inventadas empresas fake, empresas que não tinham condições práticas de executar os seus negócios. Mas era uma empresa criada, projetada, para convencer o banco a emprestar dinheiro. O cara chegava lá no banco e falou assim, bom dia, eu cheguei aqui com uma obra, com um projeto industrial. A minha indústria é uma indústria que vai fornecer suco de caju encanado na casa das pessoas. Olha que maravilha, a pessoa vai ter uma torneira na casa dela, ligada a um tanque aqui na minha fábrica, e a minha fábrica está fabricando suco de caju, quando a pessoa abrir a torneira da casa dela, vai sair suco de caju geladinho lá na casa dela. Isso era um plano para o cara criar uma empresa. E aí o banco falava, ah, tá bom, você precisa de quanto? 10 milhões? Toma aqui 10 milhões. Essa empresa, ela tem condições reais de ser criada? Não, a gente não tem tecnologia para isso, até hoje não tem, que dirá naquela época. Então, se essa empresa não vai ser criada, o que o sujeito que pegou esses 10 milhões vai fazer? Ele vai torrar isso com luxo, com carros, com casas, com apostas, com o que ele quiser, com joias. Ele não vai dar um uso produtivo para esse dinheiro. E aí, quando chegar o dia de pagar, ele não vai ter dinheiro para pagar. Quando o banco fala assim, me dá o que me deve, o cara vai falar, e não tenho, gastei tudo, torrei tudo com besteira. O banco, vai ficar preocupado com isso? Não, para o banco é simples, é só fabricar mais dinheiro. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, a gente vai ter uma onda de especulação. E antes que você me pergunte, era muito comum as pessoas falsificarem seus documentos. O cara chegava com uma carteira de identidade falsificada no banco, pegava 10 milhões emprestado, ia embora, gastava o dinheiro, e o banco nem sequer sabia quem era o cara de verdade. Então, não é que o banco tentava cobrar e não conseguia, o banco nem conseguia saber quem era o cara para poder cobrar dele depois. Isso levou a uma onda de especulação tão absurda, mas tão absurda, que muita gente falou que esses negócios econômicos, eles nem sequer pareciam empresas, pareciam sim jogo de azar, pareciam jogo de aposta. E um tipo de jogo de aposta que era muito comum naquela época, era a aposta nos cavalos. lá na época das corridas de cavalo, tinha uma fase em que os cavalos estavam sendo preparados, estavam colocando nos cavalos as cilhas. Cilha era uma tira de couro que servia para amarrar a sela do jockey. Então, a hora em que você estava fazendo essa preparação do cavalo, você estava botando a cilha, o cavalo estava sendo encilhado. Era o momento do encilhamento. Era nessa hora que as pessoas faziam as apostas. Está explicado por que do nome desse plano econômico, desse período econômico, tem sido chamado de encilhamento. Porque as pessoas não levavam os assuntos econômicos com seriedade. Elas tratavam esses assuntos econômicos como se fossem apostas, jogos de azar. Em que ninguém está preocupado em, de fato, pegar o dinheiro, trabalhar, investir, melhorar, criar alguma coisa legal. As pessoas só querem pegar o dinheiro e sair com ele depois aproveitando por aí. Consequência do encilhamento. Além dessa especulação, dessa invenção de indústrias que não tem como existir na vida real, por exemplo, teve um projeto para a construção de uma ponte ligando a cidade do Rio até Lisboa na Europa. Caramba, você acha que eles vão conseguir fazer uma ponte com esse tamanho, num oceano completamente profundo, quilômetros de profundidade em alto mar? É óbvio que não vai dar para fazer uma ponte do Rio até Lisboa. mas teve gente propondo criar uma empresa desse tipo para conseguir pegar dinheiro emprestado dos bancos, os bancos fabricavam o dinheiro e davam para a pessoa, o sujeito estava com a identidade falsa, pegava essa grana toda, saia pelo mundo aproveitando. O que vai acontecer? Se antes faltava papel moeda, agora o que vai acontecer é exatamente o oposto. Vamos ter uma sobra de papel moeda. E o que eu falei para você no começo é que, segundo a lei da oferta e da demanda, tudo que está em pequena quantidade é muito valorizado, mas tudo que está em grande quantidade perde valor. Então, antes, o dinheiro era muito valorizado. Agora, o dinheiro perdeu valor porque tem dinheiro demais na economia, porque os bancos fabricaram dinheiro de forma descontrolada. Qual é a consequência, qual é o nome dessa desvalorização do dinheiro? Quando o dinheiro perde valor, o nome disso é inflação. O que significa isso? Significa que se antes você pegava 200 reais e comprava uma mercadoria, agora só 200 reais não são mais suficientes. 200 reais já não vale mais como valia antes. Você vai precisar pagar 300 para aquele produto, 400, 500, 600. O produto continua o mesmo. O dinheiro que você usa para comprá-lo é que está valendo cada vez menos. Então, como o dinheiro está valendo menos, você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma mercadoria. Esse é o conceito de inflação, uma desvalorização generalizada da moeda. Então, resumindo isso aqui tudo, porque eu sei que a economia é um assunto complicado. O Brasil estava em crise econômica quando a República é proclamada. Deodoro da Fonseca, presidente, nomeia Rui Barbosa para ser o ministro da economia, da fazenda. E Rui Barbosa percebe que com a abolição da escravidão, a demanda, a necessidade por dinheiro aumentou. Isso fez com que os juros ficassem mais elevados. Rui Barbosa, então, para aumentar a quantidade de dinheiro, deixa os bancos fazerem quanto o dinheiro quiserem, só que os bancos acabam errando a mão e fazem muito mais dinheiro do que era necessário. O dinheiro se desvaloriza e aí a gente vai ter inflação e especulação. Tranquilo até aqui? Espero que você tenha me entendido. Se não tiver ficado claro e eu sei que esse tema de economia é muito denso, muito complexo, eu posso explicar de novo de uma outra forma. Manda suas dúvidas, me pergunta, se for o caso, eu gravo um outro vídeo com outros exemplos explicando de forma mais detalhada, mas por agora é só. Fiquem bem e não esqueçam de lavar as mãos. Tchau, 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 tchau.